Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. João Neves no Manchester City, o John Snow de Portugal no Manchester City e também vamos falar do Bremer. O Liverpool perguntou pelo Bremer? Bremer. Falou o nome do Bremer? Silêncio. O silenciador de centroavantes. Será que o Liverpool procurou ele? Será que encaixa? Outra coisa. Recebi uma pergunta de um membro, torcedor do Liverpool. BC, por que o Liverpool não tenta mais forte o Ederson da Atalanta? Vamos falar sobre o Ederson no Liverpool, belezinha? Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, esteja membro. Está aí o hoje e, ó, quem vale a pena no mercado de free agents? Quem vale a pena? E, ó, coluna do BC, número 3. Bremer League igual a Fórmula 1. Um jogador que é 100% de impacto imediato e cabe no Liverpool atual. E o Bayern que brinca com fogo. O Bayern que brinca com fogo, belezinha? Deixa eu começar falando aqui do Jon Snow. O Manchester City... Cara, essa foi uma especulação muito estranha. Presta atenção, ó. O Manchester City adicionou o João Neves do Benfica a lista de alvos prioritários para atacar. Caso o De Bruyne deixe o clube. Ué? Ai, ai. Aqui, ó, via o jogo. É a imprensa de Portugal, que é uma imprensa também que adoram a fumaça, adoram a especulação. Rapaziada, é natural, ó. O United, Aston, Manchester City mandaram os scouts para monitorar o João Neves, né? O Benfica espera manter ele no clube. E o Benfica já deixou claro, ó. 120 milhões de euros à multa e não tem plano de negociar nesse verão. A não ser... O que o Benfica sente para negociar? Não vai sair. O PSG tem interesse genuíno. Muito interesse no João Neves. Eu até acho que o João Neves iria, mas o Benfica bate o pé. Apenas quer a multa. Aí eu fiquei pensando, o City tem dinheiro para pagar a multa do João Neves? Tem. Vai pagar? Aí eu acho difícil. Os caras poderiam pagar a multa do Bruno Guimarães, que esse sim é um alvo muito bem documentado do Manchester City, que é o Bruno Guimarães. Esse sim é alvo, alvo mesmo. E os caras não pagaram a multa para o Newcastle. E aí, tipo assim, e é uma multa, paga em três vezes, parceladinha. Aí vai pagar 120 dinheiros do João Neves. Gente, ó. Eu absolutamente adoro o João Neves. Adoro. Mas ele ainda não é um jogador pronto, não. Tem que ter muito cuidado aonde você vai colocar o João Neves. Outra coisa, você contrata o João Neves na cabeça de substituir o Rodri. Aí que não tá pronto mesmo. Aí que não tá pronto mesmo. Então o City, a gente já fez vídeo aqui no canal, o City sabe que precisa de um cara na função do Rodri. Mas, ó, tem dois problemas. Achar um cara do nível do Rodri que aceite uma rotação. Entendeu? E achar um do nível do Rodri ali, cara, que complemente também o Rodri. Que aceite ser banco pro Rodri. Outra coisa, que tenha nível para substituir o Rodri. E não tem tantos no mercado. Por isso, o Bruno Guimarães fazia muita falta. E também já tá documentado de ótimas fontes que o City vê isso no Bruno Guimarães. Um cara que pode jogar junto do Rodri e na do Rodri. Mas o City não quis pagar a multa. Talvez o City vá lá, sente, negocie com o Newcastle. Pode acontecer. O mercado ainda está aberto. Mas, por exemplo, o João Neves, novamente, adoro o João Neves. Muito potencial. E, novamente, eu até acho que ele deveria ficar mais um ano. Só um exemplo que eu tava falando, até citei no Twitter. Ó, do Bellingham, do irmão do Bellingham. Que planeja ficar mais um ano no Sunday. Aí, ó, não tem por que ter pressa. Fica mais um ano, melhora, trabalha, evolui. Gestão de carreira dos irmãos Bellingham. É muito boa. Então, pra que essa pressa do João Neves de sair? Pra que essa pressa? Entende? Tu tem pressa. Fica mais um ano, melhora, trabalha com o Schmidt. Ganha um campeonato de Portugal. Ganha um campeonato de Portugal. Ganha uma taça. Vai longe no Champions. E eu acho que o City, cara, existe até jogadores experientes com mais capacidade de, capacidade e de entendimento de elenco. O que é o entendimento de elenco? Aceitar um banco para substituir o Rodri. Mas é delicado substituir. Outra coisa, o Bernardo Silva também falou, né? Que gostaria de ver ele do meu lado, né? O Bernardo Silva falou do João Neves e isso aqui criou muito. Mas o Benfica, é claro, ou a multa ou nada. Ó, Liverpool está interessado no Bremer nesse verão, né? Está explorando um acordo junto com outros clubes, né? Evening Standard. É uma fonte bem esquisita, né? Bem esquisita aí pra falar do Bremer. Rapaziada, falar de Bremer aqui nesse canal é chover no molhado. Bremer, o silenciador de centro-alvante. E que é banco na seleção brasileira. Vai entender. Não posso nem falar muito, porque o Militão jogou bem, né? Com o Uruguai. E o Militão também é do Real Madrid, pá, natural. Mas joga demais. Ó, cara, ele está há dois anos no Juventus. Vou falar pra vocês. Eu lembro de pouquíssimas falhas. Obviamente, ele joga também no sistema que melhora, né? Ali, três zagueiros. Alegre e bom, né? Vamos ver agora o Bremer na mão do Thiago Mota. Mas zagueirando. Liderança. Físico, rápido, em linha alta. Com a bola no pé. Ele não é geracional, mas é bom. É competente. Sabe fazer uma saída de bola. Sabe desafogar. Não é, obviamente, um Lissandro Martínez com a bola no pé. Mas é bom. Baita zagueiro. Cara, você bota o Bremer no centroavante adversário. Silêncio. Esse centroavante silencia. O Liverpool quer contratar mais um zagueiro. Agora, não tem muito perfil o Bremer. O que eu achei estranho é que não tem muito perfil Michael Edwards, né? Um jogador de 27 anos. Não é muito perfil Michael Edwards, né? De fazer isso. Agora, o que se fala muito do Liverpool é que, tipo assim, se tem um jogador no mercado pra vir agregar, os caras vão botar a mão no bolso. E o Bremer, cara, é 50, 60 de euros, entendeu? 50, 60 de euros. Eu ainda acho que o Liverpool poderia antecipar muito o mercado e pegar o William Pacho. Pegar o William Pacho. Fez uma boa Copa América. Saiu até com boa moral, até nacionalmente. Obviamente, é uma especulação que vem de uma fonte bem complicada, mas faz sentido. Faz sentido. O Bremer é um baita jogador, um baita zagueiro. Mas eu ainda acho que você tem Van Dijk, Kwanzaa, Konaté. Eu ainda acho que a prioridade do Liverpool deveria ser um canhoto. Até pra equilibrar a defesa. Entende? Por isso que eu acho que o... Eu não sei se o Liverpool vai ter essa moral, velho. Mas se o Liverpool é um cara mesmo pra reforçar a defesa, pra dar impacto, eu acho que o Liverpool deveria pelo menos testar as águas no bastone. Tá todo mundo com esses zagueiros canhotos fodas, né? O Liverpool poderia acompanhar. Você vê o City com o Guivardiol, a Asena com o Calafiore e agora com o Gabriel e agora com o Calafiore. Eu acho que o Liverpool deveria seguir esse caminho aí e tentar um bastone, cara. Vai lá, deita 80 de euros no bastone e traz. Situação do Ederson, cara. O Fabrício Romano já confirmou. O Liverpool adora o Ederson. Só que o Ederson é caro. Outra coisa. Eu acho que eles querem ver o elenco primeiro. Se o Ederson vem pra jogar no sistema do Klopp... Você imaginaria que eles pensam no Ederson como se fosse um Fabinho? Eu até acho que o Ederson pode ser um Fabinho, mas precisa ainda de uma evolução. Ainda precisa de um próximo passo. Agora, o Ederson, pra jogar no 4-2-3-1 com dois volantes lado a lado, soltar o campo pros dois pontos, por salar, por meio e por nove... Aí eu acho que faz sentido. Entendeu? Aí eu acho que faz sentido. O 4-2-3-1... Porque, como ele joga no 3-4-3, lado a lado, né? Aqueles dois volantes tem muito lado a lado. Ele vai um pouco mais, ele conecta com o 10 e ajuda o primeiro volante. Eu acho que nesse papel ele pode dar certo nesse 4-2-3-1 aí do Arn Slot. Entendeu? Nesse 4-2-3-1 do Arn Slot. Pode ser que ele dê certo. Agora, tem que ser no 4-2-3-1. Entendeu? Tem que ser no 4-2-3-1. No 4-3-3 do Klopp... Eu acho que o Liverpool pensava nele como um Fabinho. Eu acho que ele pode chegar lá. Ele não é esse cara ainda. Quando o Liverpool traz o Fabinho, já era o Fabinho. O Fabinho já era muito bom, entendeu? Mas vamos ver. Vamos ver se, cara, o Ederson seria uma contratação de... Intensidade, de impacto. Seria um jogador... O Ederson, aqueles poucos jogadores colas. Jogadores que conectam o meio campo. Ajuda o primeiro volante e conecta com o 10. Então, jogando lado a lado ali no duplo pivô. Pra isso, eu acho que ele encaixa muito bem no Liverpool. Apenas complementando aí o vídeo do Liverpool. O Liverpool perto de contratar o Rio Egomorra, Ingomorra. É um moleque de 15 anos, ex da base do Chelsea. Que saiu e o Liverpool vai quebrar a histórica estrutura salarial da base para contratar o Rio. Que é altamente bem avaliado pelo clube, né? Com 15 anos, o cara já treinava no time do Chelsea. Já tinha uma média de dribles muito alta. Finalização muito boa. Ele realmente é muito bem visto ali nas bases da Inglaterra. E o Liverpool tá contratando ele. Geralmente, gente, o Liverpool paga ali uma compensação pro Chelsea. É um valor muito baixo. Geralmente, o Chelsea mantém uma porcentagem de uma futura venda. Mas o jogador vai ser do Liverpool. E o Egomorra já é da base. Jogador da seleção inglesa. Sub-16. Realmente é um moleque muito bem avaliado internamente na Inglaterra. Tchau. Tchau.